Bom dia, senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Fala-vos do cockpit, meu nome é Alexandra Lima e sou a comandante deste serviço. Era impensável uma menina sonhar para pilotar aviões. A minha mãe tinha outros planos para mim. Mas eu perseguia os meus sonhos. Primeiro fui assistente de bordo, mas não era só o que eu queria. Eu queria ir mais longe. Tive que me esforçar mais, lutar contra preconceitos. Mas fui a primeira mulher piloto angolana a comandar um banho 777. Hoje somos mais. O meu exemplo inspirou muitas mulheres. Dizem que quem sonha voa mais alto. Mas quando sonhamos em conjunto, o sonho torna-se realidade para todos. O próximo mais próximo.